Esse é o cara, ele é Fábio... Brasil! Brasil! Oi galera, olha eu aí de novo. Agora eu tô com o meu amigo Nato Brum, presidente da equipe de comida Cebos na Canela. Uma das maiores equipes, vem crescendo anualmente e que em 2015 ampliou seus trabalhos com aquisições de atletas de ponta e agora com a mais nova aquisição do Cebos na Canela, que sou eu, Fábio Brasil Loutor. Fui homenageado, eu quero agradecer de coração ao Nato, a toda a equipe Cebos nas Canelas, pelo reconhecimento e o carinho com que eles me tratam em todas as provas que eu participo com eles. Eu fui homenageado no Circuito Xtreme em dezembro de 2015 por esse cara tão especial que é o Nato Brum, presidente dessa equipe fabulosa a Cebos nas Canelas. Eu quero mandar de cara um beijo no coração de todos os membros do Cebos nas Canelas que eu considero agora membros da minha família. Um abraço, galera! Pessoas especiais fora da nossa equipe recebem isso. E o Fábio Brasil vai receber o logo da equipe por todo o carisma que ele tem feito para a gente. Não só para a gente, como para o trabalho, para o grande profissional que ele é, pelo desempenho que ele tem, alegria dos momentos aqui. Então, a Cebos nas Canelas está por 20 anos Fábio com o logo maior, o símbolo máximo da equipe e eu tenho o prazer de batizá-lo como um patrônomo da nossa equipe aqui. Valeu, obrigado, hein? Muito mais! Para mim é uma honra poder fazer parte desse time produtorioso de Cebos nas Canelas. Rola! Bacana! Seguindo ao nosso grupo de amigos aqui. Agora eu vou poder falar que eu sou uma das mais novas aquisições do Cebos nas Canelas. Olha! Valeu, meu irmão! Obrigado! Valeu, equipe! Um abraço para todo mundo! Esse é o cara! Ele é Fábio! Brasil! Brasil!